Fala galera, eu sou o Guilherme e hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar vocês a criar o Ronaldinho Gaúcho no PES Sim, o Ronaldinho Gaúcho Então você vai vir nessas coisas aqui de, sei lá o que é isso, de configuração E vai nesse editar aqui, o primeiro Carregando Aí você entra, você vai nos jogadores Editar jogador Deixa eu mostrar aqui para vocês Mas se você for criar, você aperta no criar jogador e não no editar, beleza? Vamos lá Aqui o homem, Ronaldinho Agora eu vou ensinar vocês aqui, ó Meu nome, vocês colocam Ronaldinho, tudo Ronaldinho Ó, 10 segundos para vocês Pronto Aí nas configurações básicas Aqui a idade, 40 anos Brasil e tinta com a direita, mano Posição registrável Joga de meia atacante Posição jogável dele aí, ó Para vocês verem, eu vou dar 10 segundos Enquanto também vai passando esse tempo aí para vocês verem, já vai deixando o like e já se inscreve, mano Para a gente bater a meta de 80 inscritos Confio em vocês, então já vai se inscrevendo aí, manda vídeo aí para o amigo de vocês, meu Compartilha esse vídeo com seus amigos Bora bater a meta de 5 likes nesse vídeo Agora Vamos ver a habilidade dele As habilidades Aí Vou dar 10 segundos Então se você quiser, pausa o vídeo aí Beleza Pronto Pronto, deu 10 segundos Bora Habilidade do jogador Pedalada simples Toque duplo Elástico 360 graus Chapéu Precisão à distância Chute de primeira e passe de primeira Também o passe sem olhar E o especialista em pênalti Estilo de jogo Clássico número 10 Ele é malandro, drible veloz Ele é perito em bola longa Cruzamento antecipado E batedor pro Agora vamos para a aparência, mano Bora lá O rosto dele aqui O primeiro aí, ó Para vocês verem Não dá cor, ó Essa daqui Aí Pronto Os olhos Pronto Teste aí a sobrancelha Pronto O nariz Pronto A boca Pronto A barba Você escolhe a cor preta aqui, tá bom? Bochecha Queixo E maxilar Tá aí, ó Beleza Agora bora Bora pro de baixo Orelhas Olha aí Só esses dois aqui, ó Que você precisa mexer Beleza O rosto vai tá pronto Agora é o cabelo É o especial Do tipo 20 Cor preto E o acessório A cor branca Agora o físico Pronto O estilo Do uniforme Do uniforme Do uniforme O chuteiro É x20 Mais in flight Aquelas coisas Você escolhe Do uniforme O movimento A movimentação Do uniforme A comemoração 74 Pronto E assim que fica O nosso Ronaldinho Galuxo Olha aí A cobrança Falta dele Beleza, mano Tudo aí Pra você ver Agora Eu só quero fazer Um teste Som Somzinho Agora a última Coisa que eu vou fazer É já Vou terminar aqui O vídeo Treino livre Mano Você escolhe A Espanha Que é o E escolhe o Barcelona Aí eu vou escolher Aqui o Corinthians Se você quer que eu Ensine Como é que Cria Matos Danelli É só você Deixar o like E comentar Olha aí Vou deixar o Ronaldinho Aqui Meio atacante Falta longa Sérgio Busquets Falta cortar ele Beleza Beleza Agora Aqui do Corinthians Eu vou deixar O Donnelli Cadê o Donnelli Ok Isso Tá bugado O Donnelli Não tá aqui Vamos deixar assim Configuração Bora Ó Agora vai ser No livre Não Vai ser Falta Galera Eu tô um pouco Doente Aí os vídeos Não tá saindo Então Né mano Espero que esse vídeo Aí ajude Um vídeo bem curtinho Mas é um vídeo Que dá pra vocês Aprender a fazer O Ronaldinho E que eu vou aqui Fazer Cinco shorts Com ele Um daqui ó Galera Pra você Chutar a falta Com curva Você clica Duas vezes No quadrado E apertar Na setinha Pra ela ir Pro lado Né mano Ou então No analógico Eu clico No analógico Ó Ou na trave Beleza Agora é desse lado Aqui Vamos daqui ó Desse lado Bora então Bateu na cabeça Do jogo Cássio Pegou Agora O terceiro É daqui ó Bem de pertinho Ó Vou tentar Por debaixo da barreira É só você Que fica bem fraquinho Ih não deu Muito forte Peraí Eu vou chutar de novo Só que agora Não vai ser Por debaixo da barreira Agora é pra marcar O gol mesmo Normal Golaço Agora o quarto Quarto chute Daqui ó E aí Jô Bateu na cabeça Do Jô Foi fácil Pro Cássio Essa Agora bora Vim aqui ó Pra cá Olha já Como é que A cobrança é diferente Golaço É mano Já treinamos aqui Um asfalto Agora eu vou arriscar A última A última A última do vídeo Mano Barulho dos 30 metros Bem difícil Bem forte Uh É mano E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscrevam no meu canal É nóis Solo E tchau Agora a última batida Que só pra gente se consagrar Que no caso é o penal Penalti Bora lá em Ronaldinho Tá bem aqui ó Tá bem aqui ó Bem forte Golaço Golaço E tchau E tchau E tchau